Ai, ai Dedinho na tela, gente Coloca uma live, eu e Antônio Sim, sim Pode misturar, não tem problema não Antônio, bom dia E caipirinha Não gosto, Sérgio, eu não bebo De forma alguma bebida alcoólica, obrigada Marcos pela Rosinha, muito obrigada Tá bom? Oi? Tá bom? Tá, tá bom, tá bom sim, já tá bom Obrigada Meu prato de pedreiro, gente Oi? Deixa aqui, ó Tá bom, eu vou só beber uma água, vou pegar meu suco Gente Eu tenho que almoçar bebendo alguma coisa Quem mais é assim, gente Eu não consigo, gente, eu já tentei Almoçar sem beber algo, eu não consigo Não consigo almoçar sem Beber algum líquido Like na tela, meu povo Vamos lá Vamos chegar a 100k de like Vamos chegar a 100k de like O que foi? Não, não Sim, sim Senta aí Lembrando que o escoto não pode aparecer Ah, é verdade, né? Não pode E eu acho que eu vou comer de colher Deixa eu ver isso Normalmente eu... Nossa, não é É, ué, porque eu acho que não pode mostrar faca Nenhum objeto pontudo Acho que garra Não precisa mostrar o prato Verdade Deixa eu só mostrar pro pessoal Gente, olha meu prato De pedreiro Olha meu prato Essa é a princesa que come bebê Ah, bebê Nenhum de mim tem um leão Eu amo Sou apaixonada, gente Sou apaixonada Deixa eu ajeitar aqui A alça, né? Essa alça A alça Não, pega na alça, garoto Tá Alça Pronto Esse suco aqui? É, isso bem aí mesmo Não sei se tá congelado Agora só falta um copo, né amor? E uma colher, claro Porque... Acabou que eu não vou Que eu não vou comer depois Isso aí, gente A princesinha aqui come muito Olha isso Eu amo, gente Olha só Farinha Uma farofinha Arroz Feijão E... Isso aqui é carne moída Muito bom Tá bom, tá maravilhoso E... Ah, já ia mostrando suco Não pode mostrar suco, gente Porque, tipo assim O TikTok não vai entender Vai... Ah, é quando eu ia aceitar O TikTok não vai entender E o From Brasil? Oi? E o From Brasil? Ai... O From Brasil? O que que é? Tá perto de você do Brasil? Ah, sim I am... Yes Yes I am Brasilian I am Brasilian Isso, eu vou querer uma colher Uma colher Vou almoçar também Isso aí, Marcos Bom apetite pra você Bom apetite A gente estava ansiosíssima Pra almoçar Porque, tipo assim, gente Olha aqui pra mim Quando você tiver assim Não Aham, tá bom Ok Só pedir Tem essa opção Não se esqueça Tá bom? Oi Oi Bom dia, bom dia Já quase boa tarde, né? Tudo bem? Tudo E você? Tudo bem Você vai querer fazer batalha? Vamos Manda o convite Abre a laver Eu vou só Durante a batalha Eu vou só silenciar aqui Só pra sua voz Não ficar retratando aqui Mas qualquer coisa Você só me dá um toque assim Tascar Se eu for falar comigo, tá bom? Gente Sua irmã tá mais atenta Sim Sim, verdade, verdade, Léo Eu sou meio sonsa Eu sou meio lerda Eu sou meio lerda Eu sou sonsa, gente Só mostra Se não Você não vai conseguir terminar Tá bom Rogério, a gente viu Seu movimentação Na nossa live Na live Na live da Marlete E na live do Léo Tá com formiga aqui Obrigada, Léo O Rogério deve ser aquele menino Que tava junto com o português Boa tarde, Celso Olha isso aqui Tá pensando no português KKK O Rogério Português Lembrou? Eu acho que eu lembrei Ah, lembrei Lembrei sim Ei, parece que você lembra Um pouquinho, não? Tá, tá bom Bora parar Obrigada, Léo Muito obrigada pela Rosa Muito obrigada, Léo Você é incrível Conversa com as pessoas Aham Só que da De sua irmã Nossa diferença é de Um ano e seis meses, Sérgio Eu tenho 22 Marcos Comendo o quê? Eu estou almoçando No momento Arroz Feijão Farofinha E carne moída Com suco, claro Só que o suco Não pode mostrar O suco Não pode mostrar Porque a plataforma Não entende que é suco Aí eu posso ser banida Tinha Dois Um pouquinho É, pois é Eu estava boiando, gente Eu sou sunsa, gente Muito bom Qual o estado? Pará Um estado quente Muito quente Mais conhecido como A terra do açaí O Francisco Falou assim Vou te atrapalhar, não Você não está me atrapalhando, não Você Ah, você é a mulher Ah, é verdade Você não está me atrapalhando, não Eu estou falando A sua sunsa Você não está me atrapalhando Mesmo porque Se eu estivesse me sentindo incomodada Já tinha encerrado a live, gente